Oi, lindezas! Hoje eu trouxe aqui pra vocês produtos de make que me decepcionaram. Sim, assim, fui naquela expectativa e não foi nada do que eu imaginei. Amo assistir esse tipo de vídeo, então eu tava ali na minha penteadeira, vi esses produtos e falei assim, gente, dá pra gente gravar um vídeo com esses produtos aqui que assim, não ganharam o meu coração. Mas lembrando, né, gente, que cada pessoa tem uma experiência com cada produto, até porque somos seres humanos diferentes, temos peles diferentes, mas hoje eu vou compartilhar com vocês alguns produtos que assim, não deu pra mim e que eu não compraria de novo. Se você gosta de vídeos de make, já clica em gostei, não se esqueça, não espere o vídeo acabar porque eu te garanto que você vai gostar. Se você é novo por aqui e caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreva nesse canal, entendeu? Só rola conteúdo top por aqui. E se você não me segue lá no Instagram, você tá perdendo, porque antes de começar a gravar esse vídeo, inclusive, tava dando várias dicas de produtos lá pra vocês, de make mesmo, sabe? Produtos assim, incríveis. Então se você não me segue por lá, você tá perdendo. Mas é isso, bora começar. Na verdade, já comecei a maquiagem, minha pele está hidratada e com base, porque a gente não tinha nenhum hidratante e nenhuma base que eu não tenha gostado pra mostrar aqui pra vocês. Então a gente vai para o corretivo. Esse corretivo é da Vult, ele é cremoso, e confesso que eu comprei ele por influência, entendeu? Eu vi umas blogueiras que eu amo e acompanho usando, e elas gostaram, deu certo pra elas. Então eu fiquei assim, na expectativa, fui comprar, sabe? Daquela euforia. E assim, não gostei. E gente, contar um segredo pra vocês, ele venceu esse ano. Mas assim, a gente finge demência, entendeu? Finge que tá tudo bem. Tá com o mesmo cheiro de... Eu lembro do cheiro dele, é um cheiro esquisito mesmo, desde antes dele vencer. Então assim, eu acredito que não vai dar ruim não. Mas eu quero só mostrar pra vocês como que ele fica na pele. Eu lembro dele, de como ele ficava antes de vencer, eu acredito que não vai ter mudado não. Ó, ele nem endureceu, ó. Ele tá até bem molinho ainda. Vou aplicar com esse pincelzinho língua de gato, bem pequeno. Vou aplicar aqui na olheira, pra vocês verem. E essa minha cor é a cor baunilha. Eu acho que é a cor mais clarinha, tá? Da tabela de cores desse corretivo. E gente, a Vult é uma marca que assim, eu amo demais. Eu já usei várias bases da Vult. Principalmente no começo do canal, eu só usava, acho que, bases da Vult aqui. E eu amo mesmo. São bases, assim, com preço excelente, uma qualidade topzera. Então, por isso que eu coloquei tanta expectativa nesse corretivo, entendeu? Vou espalhar com a esponjinha aqui, ó, dando batidinhas. Gente, eu nem lembro muito da cobertura dele. Vou trazer aqui pra pálpebra aqui também. Mas eu não gostava do aspecto que ele deixava. Um aspecto todo engrovinhado que, olha, continua. Gente, ela tá arrancando a minha base. Gente, eu não acredito que o corretivo tá arrancando a minha base. Olhem aqui. Vocês estão vendo que no meu nariz tá ficando sem base? Que estranho, ó. E olha o aspecto que eu falei pra vocês, ó. Vocês estão vendo que tá, tipo, não fica lisinho o corretivo. Ele fica todo... É muito esquisito. Muito esquisito mesmo. E, tipo, eu posso tentar tirar essas marcações, dou batidinhas e tudo mais. Mas ele sempre fica com esse aspecto, assim, ó. Bem marcado. Muito, muito esquisito. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver o que eu estou falando. Vou aplicar aqui do outro lado, no outro olho. Mas, realmente, esse corretivo não deu certo pra mim. Ai, tudo que eu precisava era chorar agora, né? Não estou conseguindo parar de chorar, gente. Tá ardendo muito o meu olho. Os dois olhos. Ai, não consigo ver a colha aberta. Olha isso. Que merda. Eu, gente, não lembrava que ele me incomodava. Que ele fazia meus olhos arderem. Talvez isso só aconteça agora porque, realmente, o produto tá vencido. Vou tentar reaplicar ele pra gente prosseguir aqui com o vídeo. Mas, realmente, o que eu não gostava nele era o aspecto que ele deixava, que eu mostrei pra vocês, que não era marcar nas linhas. Isso é normal. Aí, eu sempre tiro com a esponjinha e logo selo. Mas ele fica, tipo, todo engruvinhado, sabe? Ele não ficava bonito na minha pele. Vou tentar aqui reaplicar pra gente prosseguir. Consegui reaplicar ele aqui. Vamos prosseguir porque eu já estou sentindo o meu olho meio que arder. Vamos para o pó. E esse pó, gente, eu acho que eu já usei aqui no canal. E esses dias eu fui tentar usar ele de novo e eu falei assim, gente, como que eu já usei esse pó? Que trem mais esquisito. Que é esse aqui da Louis Ansi HD Studio, pó fixador. E eu lembro que ele estoura muito no flash, então eu até evitava usar ele. Só que esses dias eu fui usar pra uma make, acho que durante o dia. E ele oxidou demais. Ficou, tipo assim, a região aqui dos olhos que eu faço o baking, né? Ficou muito mais escuro. Ele é um pó bem fininho. Ele até voa muito, sabe? Mas eu vou colocar aqui na tampinha. E eu vou aplicar ele como todos os pós que eu aplico. Eu sempre faço o baking. Pra vocês verem o que eu tô falando. Vou pegar aqui, ó. Ele é muito fininho, gente. Muito fininho. Vou até selar só um lado do rosto. Pra gente ver a diferença de um lado pro outro. Pra ver se vai acontecer a oxidação que eu falei pra vocês. Aí pro rosto todo eu vim com um pincel gordinho. E vou aplicar no rosto todo. Já selei o rosto todo. Agora eu venho varrendo aqui da região dos olhos. Por incrível que pareça, ele não oxidou hoje. Ai, ai. Não oxidou nada. Nada, nada, nada. Só pra me desmentir aqui na frente de vocês, entendeu? Mas acontece, né, gente? Às vezes foi o corretivo que eu usei. Alguma coisa assim. Só que ele é um pó até que ficou bonito. Ele é bem, bem, bem fininho. Só que ele estoura demais no flash. Então, assim, só dá pra usar durante o dia mesmo. Porque se você for pra uma festa e jogar em um flash na sua cara na hora da foto, você vai ficar o puro Gasparzinho. Agora a gente vai para o contorno. E é de uma marca que eu amo demais da conta. E assim, não é que seja um produto que eu não tenha gostado, que não tenha dado certo pra mim. É que eu achei as cores um pouco diferentes. Que são os contornos da Bruna Tavares. Esse daqui é o Brow Sugar. E esse aqui é o... Cadê o nome? Choco Dream. E assim, gente, eu tenho todos os tons. Até o mais clarinho, que é o Taup Chique. Não é isso? Isso, Taup Chique. E o mais escuro, que é o Cuffer Louvre. Sou péssima pra ler em inglês, gente. Ai, gente, esse aqui tá novinho, que eu quase não usei. E como eu não tenho pele negra, não posso falar pra vocês se esse daqui dá certo pra pele negra. Na verdade, eu já usei em uma amiga com a pele negra retinta e ficou bonito nela. Mas esse clarinho aqui, eu acho ele muito, muito cinza. E eu nunca usei em pele muito, muito branquinha. Então eu nem posso falar pra vocês. E esses aqui, que possivelmente seriam o meu tom, na verdade, pelo que eu lembro da Bruna lançando esses produtos e ela falando, esse daqui, que é o segundo tom, seria pra mim. Mas eu acho ele um tom diferente. Eu não sei... Ele é um tom mais frio e tem um fundinho rosado. E o que eu acho mais ideal, assim, pro meu tom de pele, pra contorno, ou morenas até mais escuras que eu, que eu tô até bem, bem, bem clarinha, é esse daqui, que ele é um pouquinho mais quente, sabe? Ele é uma cor de contorno que eu acho bonita. Mas quando eu comprei, eu achei que esse daqui daria mais certo pra mim. E esse aqui, que é o... Eu sempre esqueço os nomes. Choco Dream, eu vejo muitos maquiadores usando esse. Os demais tons, eu não vejo muito. E o que eu faço? Esse aqui tá mais gasto, que eu usei ele mais como contorno. Só que ultimamente eu tenho usado ele às vezes como blush. E esse como contorno. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Pegar esse meu pincelzinho. E ele é bem pigmentado e eu já tô tascando aqui. Vamos lá. Ó, esse tom até que fica bonito em mim, ó. Eu acho que dá certo pra mim. Mas sabe, tipo, não foi os produtos que... Eu achei que, tipo assim, gente, eu iria ficar apaixonada, que eu só ia querer usar esses contornos. Mas não foi essa paixão. Mas toda vez que eu uso, eu gosto. Ó, ficou bonito. É uma pessoa meio louca, né? Quando eu aplico, ele fica bonito. Principalmente esse que é o terceiro tom, eu acho que é o que dá mais certo pra mim. E ele dura muito na pele, sabe? Assim, demais da conta. Agora eu vou vir com o segundo tom e vou aplicar como blush. Opa, querida. Acho que ficou um pouco escuro demais. Acho que eu dei uma chuchada muito grande ali. Ai, ai. Mas ele esfuma muito bem, ó. Já tá esfumando. E o que eu gosto de fazer, às vezes eu passo ele e depois vem um com blush cintilante, com brilhinho, sabe? Em cima, fica muito lindo. Assim, eu acho que esses são produtos que eu compraria de novo. Na verdade, eu acho que eu só compraria de novo esse Choco Dream, sabe? Mas é a questão, acho que foi essa que eu falei pra vocês mesmo. Que eu esperava que fosse uma cor mais padrão, mas a Bruna, ela deu uma inovada, entendeu? Trouxe umas cores diferentes. Mas a qualidade, gente, é surreal, tá? Como eu disse, dura muito no rosto. E agora a gente vai pra um produto que, assim, eu também coloquei muitas expectativas nele. Porque eu amo essa marca. Amo outra máscara de cílios dessa marca, mas essa aqui me decepcionou. Que é essa máscara Magic Turbo da Eudora, gente. Eu amo os produtos da Eudora. Inclusive, a base que eu tô é da Eudora. Ela é sensacional. E essa máscara é aquela que tem a tecnologia que ela gira aqui em cima, ó. Só que, assim, eu confesso que eu não senti que ela deu um mega efeito. Eu até testei com vocês ela aqui no canal. Mas, assim, aí fui usando mais pra ver se ela dava encorpada, sabe? Mas não vi nada demais. Vou aplicar com ela toda curvadinha, sabe? Vou aplicar aqui pra vocês verem. Apliquei, ó, duas camadinhas nos cílios de cima. Embaixo, só apliquei uma vez. Mas, assim, gente. Fica bonito os cílios. Só que eu esperava mais. Ela dá uma alongada nos cílios. Mas os cílios ficam muito fininhos, sabe? Não dá volume. E eu amo máscara que dá volume. Eu sinto o produto muito ralinho, sabe? Então, por isso que ele não encorpa os cílios. E daqui a pouco, meus cílios dão uma caidinha, sabe? Então, fica mais sem graça ainda. Então, assim, não ganhou meu coração essa máscara. Vou aplicar aqui do outro lado. Máscara de cílios aplicada. E, assim, gente. Não é que ela seja uma máscara feia. Fica bonitinho. Mas fica bonitinho, entendeu? Não fica bonitão. Então, eu esperava mais dessa máscara. Então, eu não compraria ela de novo. Eu compraria uma outra da Eudora. Que é, assim, topzera. A embalagem é cinza. Fica bem volumoso. Fica muito mais lindo os cílios. E agora vamos para o último produto. Que, assim, eu achava que seria um produto que eu iria usar demais. Que, assim, eu iria me apaixonar. E foi uma decepção total. É um batom, gente. E, toda vez que eu vou me maquiar, eu, na preparação de pele, eu hidrato os meus lábios. Já para preparar para um batom ou para qualquer coisa que eu vá aplicar. Eu vou tirar o hidratante agora. Para não interferir, assim, na textura do batom. E o batom, gente, é o da Mari Maria. Eu sei que muita gente ama. Usa demais. Mas não deu certo para mim. Vou aplicar ele. E vou mostrar para vocês o que eu não gosto nele. Batom aplicado. E o que eu não gosto nele é que ele fica todo vincado. Aí você poderia falar, é porque sua boca está ressecada. Não é. Porque eu hidrato minha boca todo dia. E, como eu disse, antes de a gente começar a gravar, eu já estava com o hidratante e ela ficou até agora. Até há cinco minutos atrás que eu tirei para aplicar o batom. Vou chegar bem de pertinho para vocês verem o que eu estou falando. É um batom, gente, super confortável. Ele é ótimo para espalhar porque ele demora um pouquinho para secar. Então, dá para você trabalhar legal com ele. Só que ele fica muito vincado, pelo menos na minha boca. Marca muito. Quando eu dou um sorriso, fica tudo rachado, sabe? E eu tenho outros batons que não ficam com esse aspecto. Então, assim, esse batom real me decepcionou demais. A cor, eu também achei que não combinou muito comigo. Não gostei muito, mas aí foi um erro meu mesmo na hora de escolher. Só que, como ele fica na boca, eu não achei bonito. Eu quase não uso por causa disso. Porque, além de ser confortável, também que é um ponto muito, muito importante para mim, tem que ficar bonito, né, gente? Porque eu não quero sair na rua com a boca toda rachada. Mas, então, foi isso, lindezas. Comentem aqui embaixo se você já testou algum desses produtos. E o que você acha? Como que ficou na sua pele? Porque, como eu disse, cada pele é uma pele. Cada produto fica diferente em cada pele. Então, cada pessoa tem uma experiência, né? Eu amei gravar esse vídeo porque acaba que a gente dá até uma segunda chance, né, para os produtos, testando aqui novamente. E alguns até que se salva, né? Não fica tão ruim quanto eu tinha imaginado. Se você quer mais vídeos nesse estilo aqui, comenta aqui embaixo também. Me dê ideias, que eu estou sempre pegando as ideias de vocês e trazendo aqui para o canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijão.